Em um reviravolta digna das manchetes reais, Júlia Samuel, a estimada madrinha de príncipe George e amiga íntima da falecida princesa Diana, encontrou-se no centro de um acidente de esquia alarmante durante umas férias em família em Corchevel, nos Alpes franceses. Revelando detalhes do incidente ao Daily Mail, Júlia compartilhou a angústia de seu primeiro dia de férias, que terminou com um ombro despedaçado, agora reforçado com dez pinos e praticamente imobilizado. Apesar da dor e do infortúnio, a psicoterapeuta renomada e figura de força para a família de Gales não permite que o espírito seja abalado, apelidando carinhosamente seu ombro quebrado de Trude. Mantendo seu vínculo especial com a realeza, Júlia, que também é mãe do afilhado de Diana, continua a honrar a memória da princesa, compartilhando uma tradição travessa com George, que sem dúvida teria enchido Diana de alegria.